Molo que remata o mandato José Siménez e Itamba Palácio Presidencial Bairro-Pité, onde houve a gratidão para o Presidente da República Francisco Guterres Luolo. Nébepo confiança para a Nia, onde lidera a instituição do Ministério Público, na Procuradoria Geral da República e no período Rua Nilaran. No 28 de abril de 2021, quando terminamos o mandato, o Procurador Geral da República para tanto encontro hoje e Itamba Palácio Presidencial Bairro-Pité. O Sintem Cidadania. Eu estou agradecendo a minha gratidão e agradeço ao seu Silêncio Presidente da República com alto cargo a Nia, o Procurador Geral da República, primeiro mandato de 2013 e 2017, segundo mandato de 2017 e 2021. Portanto, agora, sem senhor, ao posse é 28 de abril de 2027, Rússi, Sua Silência, Presidente da República, Altura Nabá, atual Primeiro-Ministro, mas tempo botuliu, e é 2017 ou 2018, mas tempo botuliu, ao Ramotuco, Sua Silência, Presidente da República, doutor Francisco Guterres, estou em momento da Nia. Também da Nia, eu quero agradecer a minha gratidão e agradecer o apoio todo para o Procurador Geral da República, o Ministério Público, o Ministério Público. E a Biba Né, Procurador Geral da República, José da Costa Siménez, entrega livro tolo e derrotítulo Informação Anual Tina Rihonrua Ruanulu, do Procurador Geral da República ao Parlamento Nacional, no Idacelo, Conabá, Conselho Superior, Ministério Público, Balanço, Realização Tina Rihonrua Sanulu Resingito, do Tina Rihonrua Ruanulu Resingida, incluímos, Procurador Geral da República, Balanço das Realizações, Tina Rihonrua Ruanulu Resingito, no Tina Rihonrua Ruanulu Resingida, da jornalista destacado e a Palácio Presidencial, Bairu Pité. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, de Iemen. Amén. 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 Amén.